Leãozinho, voltando aqui para o nosso mundinho do revista, a gente vai agora para o mundo da celebridade. Vamos cantar parabéns para quem hoje? Olha, primeiro vamos dar os parabéns para minha madrinha, que foi madrinha de um programa meu, e é uma cantora maravilhosa do Brasil, Claudete Soares, maravilhosa, já mandei recadinho para ela. Valdeires de Barros, também a grande atriz. Yara Janra, querida atriz também. Larissa Maciel, que foi Maísa na TV, querida Larissa Maciel, também está aniversariando hoje. O Dunga, jogador de futebol, capitão da seleção brasileira de 94. Marcelo Duarte também, querido amigo, jornalista maravilhoso. César Henrique Tavela, jornalista. E duas saudades grandes hoje, do Ademilton José e do Carlos Drummond de Andrade, poeta. Mas eu preciso mandar um beijo para duas pessoas que aniversariaram ontem, né? Carol Minhoto, nossa querida Carol Minhoto. É verdade, fez aniversário passeando o mundo afora, que delícia. Que está vindo lá de Portugal, mas aniversariou. Comemorando em grande estilo, parabéns, viu Carol? Muito mais sucesso para você, saúde sempre. E a nossa torcida que é enorme, viu? E aí uma lembrança, né? Que é? A grande, do Paulo Gustavo, que também aniversariava ontem, né? E que foi homenageado por várias pessoas, pela mãe dele, dona Leia Lopes, pelo Tales Bretas, o ex-marido, e por todos os comediantes e humoristas que trabalharam com ele. Uma grande homenagem ontem a Paulo Gustavo, né? Uma grande saudade, tem muito bem, uma saudade de missa, né? E tem aí aqui umas duas bombas do dia para contar? Eu acho que as duas principais, a Luísa Mel, que está internada após sofrer convulsão, e o casamento de Jojo Toddynho e Lucas Souza, que chegou ao fim, agora parece que definitivamente. Agora definitivamente, né? Tá bom, daqui a pouquinho você conta mais? Mas antes eu convido você a acompanhar essa dica, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Vamos lá com o Leãozinho, então, para ele contar para a gente as notícias do dia, tem bafão aí acontecendo, tem casais. Tem umas coisas aqui, essa aqui é preocupante. Luísa Mel é internada após sofrer convulsão. De novo, né? É, de novo, né? A ativista e apresentadora Luísa Mel contou através das suas redes sociais aí que ela está hospitalizada aqui em São Paulo após sofrer uma nova convulsão. A primeira aconteceu, vocês lembram, em maio desse ano, e segundo ela foi motivada pelo estresse, né? Dessa vez ela não deu mais detalhes e disse que por conta da internação não poderia votar ontem no segundo turno das eleições. Então, nossas orações e desejos de pronto restabelecimento aí para a nossa querida Luísa Mel. Eu tenho lá o Rogerinho adotado do Instituto dela, que é uma graça, cada dia eu gosto mais dele. Eu também tive o Max, que infelizmente não está mais com a gente, mas é um trabalho tão legal, tão sério, né? Muito legal, né? A gente faz votos de que ela se recupere logo. Se cuidem, Luísa. Exatamente. Eu entendo o que está acontecendo, precisa de uma explicação, né? Exatamente. Sobre a razão e o motivo dessas convulsões. Um beijo para o Raimundo, pai dela, e para toda a família, viu? O que mais? Bom, e casamento chega ao fim. É uma coisa meio que já esperada, né? E parece que agora definitivo, parece que começou tão em crise esse casamento, esse começo, com tanto disse que me disse, né? Parece que ninguém sofreu. A sensação eu tenho é essa. Parece que sim. Após uma crise no relacionamento semanas atrás, dessa vez o casamento de Jojo Toddynho e Lucas Souza chegou mesmo ao fim. O militar usou suas redes sociais no sábado para comunicar que o casamento acabou e disse que não iria expor Jojo, porém disse que o motivo teria sido uma atitude decorrente de uma situação em que ele se sentiu traído e terminou dizendo, não cabe explicar aqui porque não quer expô-la, né? Enquanto o Lucas anunciava o fim do casamento, Jojo mostrava seu dia dançando funk, fazendo bronzeamento e se preparando para assistir o jogo do Flamengo, seu time do coração. Bom, pelo menos nisso ela foi feliz que o Flamengo ganhou, né? Agora, essa coisa que ele não quer dizer, eu acho que tem a ver com aquela história dela a dizer que foi a primeira mulher da vida dele, a entender que ele era virgem. Mas ele tinha dito lá atrás e aí eles voltaram mesmo depois disso. Será que não teve nenhum fato novo? Ele disse que ele se sentiu traído, não necessariamente existiu uma traição dessas fascas que a gente conhece. Por exemplo, ela falou em público isso, né? Mas pode ser alguma coisa nessa linha. Eu acho que é nesse sentido. Eu tenho a impressão que não é que... Com a atitude dela. É que ele não conseguiu engolir, entendeu? Será que ficou engasgado? É porque também tinha esse amor todo, né, gente? Porque senão não ia acabar por causa disso, né? É uma crise que faria acabar tudo, né? Exatamente, né? Enfim... O casamento que durou pouco, né? Já já vou contar. Olha, atores serão papais novamente. Ah, é? Daqui a pouquinho? Tá. Então eu dou um recadinho e volto já. Tá bom, Leozinho? Tá bom, linda. É, tem muita coisa ainda pra acontecer nesse programa. Inclusive um feijão tropeiro que a gente vai aprender a fazer juntos daqui a pouco. Ah, pra você contar mais. Uma notícia bacana agora. Atores serão papais novamente. Eu adoro esse casal. Tayla Yala e Renato Góes serão papais novamente. O casal, que já é pai do Francisco, de 11 meses, teve a novidade revelada primeiro por Tayla em seu Instagram na noite de sexta-feira. Góes, momentos depois, revelou que a bebê é uma menina e vai se chamar Tereza. Que bonito. Ah, que lindo. Tereza, bonita. Nossa, eles vão ser muito próximos, né, os irmãos? Exatamente. Na idade. Tcharam! Sim, grávida de novo. Ela disse. Tanta coisa pra falar pra vocês. Tanta coisa. Me aguentem agora pelos próximos meses. É isso aí. 2001. 2001 é tretas e eu estou muito feliz. Muita coisa pra dividir com vocês. Mesmo. Enfim, mas olha, foi uma gravidez de surpresa, viu? Descobri super cedinho. Descobri com algumas semanas. Atrasou menstruação. Achei estranho. Fiz teste e descobri com três semanas. Ainda contou a atriz que... Ela disse que deu à luz ao seu primogênito no último mês de dezembro. E recentemente revelou ter passado por uma depressão profunda durante a sua primeira gestação. Mas agora vai ficar tudo bem. Casal lindo, né? Tomara que eles sejam bem felizes e que essa família só cresça e seja bacana. Com certeza. Que venha sempre trazendo muita luz, né? Mais um anjinho pra terra. Parabéns ao casal e à família toda. Agora, essa aqui é babado de confusão. Ixi, lá vem. Tudo leva a crer que o romance da dona Nadine Santos, mãe de Neymar Júnior, com o modelo fitness Rafael Talamask, né? Chegou ao fim. Eles estavam se relacionando desde abril, quando eles se conheceram no carnaval fora de época, carnaval carioca desse ano, né? O modelo postou um desabafo nas redes sociais em que muita gente diz ter sido pra dona Nadine. Ele disse assim, agradeço pelos atrasos, portas fechadas e imprevistos, pois eles te livram de lugares e pessoas que não faziam parte do seu propósito. Ou seja, parece que ela estava sendo evitada, né? Deve se entender, né? Há quem diga que dona Nadine e Tiago Ramos, que acabou de sair da fazenda, que é uma encrenca pura, né? Tenham voltado a conversar, após a expulsão do moço do reality da Record TV, né? Então, já pensou? Será que vai rolar Neymar de novo? De novo? Eita! Depois de tudo, né? É, sei lá. Que evito, né? Tá tempo de mais uma? Tá. Apresentador comemora aniversário de casamento. O comediante, ator e apresentador, eu sou apaixonado por ele. Nossa, eu também. Fábio Porchat comemorou suas bodas de madeira, ou seja, cinco anos de casamento com Nátaly Mega com um festão na noite de sexta-feira, viu? Os dois receberam diversos amigos famosos, como Preta Gil, João Vicente de Castro, Letícia Colim, maravilhosa, Paulo Vieira, querido, Dani Calabresa, Alexandre Nero, querido, Marcos Veras, que é o talentosíssimo, entre outros. Lecha Rodriguinho, Terra Samba, Araqueto e DJ Felipe Mar fizeram apresentações na festa, chique, hein? E comandaram a trilha sonora. Parabéns, Altaí. Eu acho tão lindo, celebração de bodas, assim, com festa, uma celebração do amor, né? E ele é uma... Do casal forte ao longo dos anos, eu acho isso tão bacana. Eu acho ele um brilho, esse rapaz. Ele é demais, gente. Ele nasceu pra brilhar mesmo, em todos os sentidos. Eu assisto aquele programa dele, assim, eu não consigo deixar de... E é aquela pessoa que, por mais que tenha sucesso, dinheiro, prosperidade, etc., não muda. É, ele é super simples. Ele esteve aqui com a gente, né? Não faz muito tempo. Eu também comi uma vez. Nossa, mas foi de um carinho, de uma atenção. A gente só ficou mais fã. Isso aconteceu. Eu fiz o programa dele com a Tatá, me receberam lindamente quando eles estavam, né? Foi muito bom. Adoro. Beijos. Dignidade já. Terminamos por hoje, pessoal. Um beijo, Leãozinho. Amanhã a gente volta ao Vivaço, viu, gente? Uma ótima semana pra vocês. Muita luz sempre. Amanhã estaremos ao vivo, às 11 horas da manhã. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.